A China vem transformando o grande deserto de areia em imensas florestas artificiais, veja. Esse projeto começou a partir de uma lei onde todo cidadão chinês acima de 11 anos teria que plantar no mínimo 3 árvores em terrenos áridos. E em 10 anos a China já tinha plantado 56 bilhões de árvores. E somente em 2009 foram semeados 5,88 milhões de hectares de areia, com a técnica onde mistura argila natural na água, que será colocado sobre areia, e com isso faz uma capa de meio metro no solo que é convertido em terra fértil. Em 12 anos o terreno árido ocupou pouco mais de 9% do território chinês, que é muita coisa. Isso aconteceu por conta do país chinês ser o maior produtor de carbono, causando efeito estufa. E por conta disso o governo chinês faz uso da Grande Muralha Verde, que é assim chamada, como forma de propaganda por seus esforços para combater a grande mudança climática.